Boa noite. Apesar de oficialmente o nível da carga fiscal em Portugal ainda estar abaixo da média europeia, os portugueses sentem todos os dias a falta de qualidade e quantidade de serviços públicos correspondentes. Serviços que o Estado devia fornecer aos cidadãos, mas não fornece. Seja na saúde, na educação, na justiça, na segurança social, na generalidade dos serviços, as falhas são demasiado evidentes para justificar uma carga fiscal que já ultrapassa os 36,4% do PIB, mais de 80 mil milhões de euros por ano. Mas na verdade a máquina do Estado, que existe para servir os cidadãos, gasta quase 100 mil milhões de euros. Muito mais todos os anos do que recebem impostos, taxas de segurança social e em novos financiamentos, através da dívida pública. Há uma explicação, a diferença que chega a mais de 20 mil milhões de euros por ano é composta por uma carga cada vez maior de taxas, taxinhas, contribuições especiais, multas, coimas e outras penalidades. Toda esta selva de exigências de pagamentos, por tudo e por nada, recai não só sobre os cidadãos, mas também sobre as empresas, sejam pequenas, médias ou grandes. No caso dos cidadãos, aos impostos indiretos e contribuições para a segurança social, somam-se emolumentos nas conservatórias, a líneas escondidas nos contratos de crédito, nas faturas de água, da eletricidade, das telecomunicações, os contratos de seguros e muito mais pagamentos que vão para além do bem ou do serviço em causa. Por exemplo, só para construir uma casa modesta, as câmaras municipais já exigem às famílias mais de 10 mil euros por cada licença. No caso das empresas, esta selva de pagamentos escondidos é ainda muito mais espessa e constitui uma verdadeira carga de pagamentos e burocracias sobre quem quer criar empregos e aumentar a riqueza do país. Desde licenças só para manter a porta aberta, pagamentos avultados para a obtenção de alvarás, registros de seguros obrigatórios, exames e formações muito caras, impostas por cima, por vários ministérios, impostos ambientais cada vez mais pesados e multas e coimas milionárias por tudo e por nada. No final de contas, por via direta ou indireta, as famílias e as empresas estão a pagar ao Estado e a milhares de entidades públicas muito mais do que pagavam antes da assinatura do memorando com a Troika, o governo socialista de José Sócrates, em 2011. Isto é, a austeridade não diminuiu nos últimos seis anos, pelo contrário, tem vindo sempre, sempre a aumentar nos últimos 12 anos e está a atingir níveis asfixiantes para o tecido económico e para a sociedade portuguesa em geral. Assim se compreende que as propostas para a descida de impostos, nomeadamente o IRS, sejam em geral bem acolhidas. Mas o IRS é, como sabemos, apenas uma parte da pesadíssima carga que recai sobre as famílias e as empresas e que, por causa do déficit e da elevada dívida do país, não será aliviada, enquanto não for criada mais riqueza. Esta seria, aliás, a chave para se poder baixar impostos em geral, mas, quanto a isso, o governo não apresentou, até hoje, nem muito menos aplicou, nenhuma estratégia consistente para fazer crescer a economia portuguesa de forma sustentável e duradoura e elevar, definitivamente, o nível de vida dos portugueses. Pelo contrário, considerando o ano de 2022, em relação a 2010, apesar de uma subida relativa do PIB, em cerca de 10%, a carga fiscal subiu 32% e o rendimento médio líquido dos portugueses subiu 0%. Sublinho, o rendimento médio líquido dos portugueses não subiu nada desde 2010. O tema deste programa é precisamente a asfixia fiscal, parafiscal e econômica em geral sobre as famílias e as empresas portuguesas. Convidados desta edição, em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos, Ricardo Costa, presidente da AEMinho, a Associação Empresarial do Minho, e nos estúdios da SIC em Passo de Arcos, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, conhece bem a vida e as dificuldades das empresas em Portugal, e também Luís Leone, fiscalista, sócio da consultora fiscal Ilia. Meus senhores, obrigado a todos por terem vindo. Eu vou começar por si, Ricardo Costa, e já vamos falar da carta que escreveu esta semana, que a SIC em Passo de Arcos escreveu, mas pergunto-lhe, sente, ou as empresas que representam, sentem esta asfixia, que mais do que fiscal é uma asfixia em geral, que vai para além dos impostos e taxas para a contribuição social, com taxas, multas, penalidades, líneas muitas vezes escondidas, sente esse peso de que forma? Olá, boa noite, José Gomes Ferreira, e obrigado pelo convite para estar aqui hoje presente. Sim, desde o início da Eminho, o tema da carga fiscal tem sido onde nós mais temos debatido, porque de facto tem sido galopante, asfixia, como disse muito bem, que nós sentimos nas empresas, mas que nós também sentimos nos nossos trabalhadores. Isto é visto sobre várias perspetivas. Também é importante mistificar que nós só estamos preocupados com os impostos sobre as empresas. Não, a Eminho, desde o seu início, onde mais tem incidido, tem sido nos impostos que estão diretamente relacionados com o trabalho e onde surge à cabeça o IRS e as contribuições para a segurança social. Mas nós, enquanto empresários, sentimos todos os dias uma máquina fiscal que é complexa, que é de difícil escrutínio, quase que é preciso, ainda bem que temos aqui um fisca hoje, porque de facto é necessário quase termos um fiscalista na empresa para nós conseguirmos descrutinar todos aqueles impostos, aquelas taxas e aquelas taxinhas que diariamente nos vemos confrontados. Além do mais, nós ainda servimos de banco do Estado, porque há um conjunto de medidas, como o pagamento especial por conta, como o pagamento do IVA adiantado, onde as empresas ainda têm que servir de banco do Estado, porque entregam ao Estado muito antes de receberem, no caso do IVA, e no caso do pagamento por conta ainda é mais surreal. Nós até na EMI questionamos a constitucionalidade desta medida, porque o Estado presume um lucro que nós não sabemos se vamos ter no ano em curso e, portanto, nós já estamos a adiantar ao Estado um imposto que não sabemos se vai ser devido no final do ano. E, portanto, este é o dia-a-dia das empresas e, de facto, a asfixia é o termo correto para nós retratarmos aquilo que sentimos hoje, mas também, e eu não posso deixar de falar mais uma vez nisso, o que nos preocupa é a asfixia que vivem as pessoas hoje em dia. Nós sabemos que as taxas de juros estão a asfixiar as famílias, a inflação está a retirar o poder de compra. com esta carga fiscal, por mais que as empresas se esforcem em pagar salários mais elevados e o dado que o José Gomes Refeira disse no início revela isso mesmo. Sem 12 anos, o rendimento líquido médio dos portugueses subiu zero e nós vemos os salários aumentarem, significa que a cal aumenta ainda mais de forma a que o Estado consiga manter esta máquina tão complexa e que nós consideramos, e podemos falar mais à frente, de todo ineficiência por esta degradação do tecido social que se vê na questão da habitação, na questão da saúde, na questão da justiça e, portanto, vivemos asfixiados e é também, como diz, com este excedente que é público e excedente da receita fiscal que tem acontecido nos últimos anos, ainda não vimos uma medida concreta, estruturada e um pensamento de médio e longo prazo e como nós dizemos muitas vezes e que isto devíamos ser um acordo no arco da governação, se pudesse ser de todos os partidos ótimos, mas se não, dos principais partidos que alternam entre si a governação, para que nós tivéssemos uma política de médio e longo prazo nesta questão da política fiscal, porque é isso que atrai o investimento estrangeiro e é isso que atrai também os portugueses, os empresários portugueses a expandirem expandirem os seus negócios. O Ricardo falou de excedente de receita fiscal, mas não é um excedente orçamental, porque ainda temos um déficit embora ligeiro, portanto, na verdade, não há um excedente do ponto de vista orçamental em geral. Traduzindo para outras palavras, baixar impostos devia ser, para ser saudável, devia ser com contrapartida em mais crescimento de riqueza e aí falta um plano estratégico. Eu li com muito interesse esta carta da Associação de Estadual de Minho, empresarial de Minho, assinada por si, publicada esta semana, em que diz coisas como Portugal tem uma arquitetura fiscal complexa que não corresponde e está desajustada da qualidade dos serviços que o Estado presta, já falámos disto aqui, mas depois avança, não há uma estratégia para atrair investimento, não há um plano para fixar a geração mais qualificada de sempre no nosso país, andamos sempre atrás do prejuízo, navegamos à vista à bolina dos ventos, apesar da força do turismo, a economia dá sinais de abrandamento e até de estagnação, as taxas de juros estão a asfixiar as famílias, o que é que temos no Estado uma propositada dependência de subsídios e a não a maior carga fiscal da OCDE, portanto, no fundo, isto é um apelo a que haja um novo programa de governo com uma estratégia de crescimento por detrás que leva a que haja menos impostos, certo? É uma carta, é um alerta que mostra a nossa apreensão pelo Estado atual e por não vermos, de facto, medidas concretas que nos levem a acreditar que, a breve prazo, as coisas vão ter tendência a mudar. Como disse e muito bem, esta questão, por exemplo, da fixação, da atração dos nossos jovens, nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo, portanto, nós oferecemos cinco anos de benefícios fiscais aos jovens que regressem a Portugal ou aos menos jovens que regressem a Portugal e que está a ser aproveitado, inclusive, pelos jogadores de futebol, mas não definimos um plano para que os nossos jovens não emigrem e, portanto, mais uma vez, nós demonstramos que estamos sempre a corrigir erros passados e o que nós alertamos aqui é que está no momento de nós termos políticas de médio e longo prazo, políticas estruturadas e políticas que conduzam a um desenvolvimento económico, porque nós sabemos que a economia é o motor do país, só com um desenvolvimento económico forte nós conseguimos depois crescer a nível social e a nível cultural. Escreveu que está na hora de passarem da poesia à matemática e eu recordo aqui que uma das últimas alterações que o governo fez... Deu um dos títulos do comunicado. mas uma das últimas alterações que o governo fez foi retirar exames obrigatórios, nomeadamente a matemática, isto parece-me uma desorientação, digo eu. Se falarmos então na questão da educação, aí temos mesmo muito para falar, porque nós temos um sistema educativo que parou há 40 anos atrás. Como nós dizemos muitas vezes, nós nestes 40 anos já passamos pelo motor de pesquisa que é a Google, o Google já está a ficar obsoleto, já temos o chat GPT e nós continuamos com o mesmo sistema educativo onde se debita a informação para ser avaliada numa hora de um teste. Isto já está demonstrado em mais do que países que são muito mais desenvolvidos que nós que não funciona. E portanto, sim, a questão da educação também é algo que nos preocupa porque é na base e este problema que nós estamos a ver neste momento e que o Expresso noticiou hoje, há 125 mil crianças que neste momento não têm creche e nós temos pais a considerarem demitirem-se para poderem tomar conta dos filhos. portanto, o Governo adotou uma medida e, muito bem, não vamos questionar a medida da oferta das creches gratuitas, mas não a cautelou que existisse a oferta para a procura que era já expectável e é menos do que aquela que devia ser porque nós temos um problema demográfico em Portugal, como sabemos, tem nascido menos crianças daquelas que deviam nascer. E mesmo assim, nós temos ao dia de hoje 125 mil crianças que não têm creches sem Portugal. Com a promessa repetida de que haverá creches para todos e depois não há. Já voltamos à conversa, Ricardo. Paulo Franco, esta parafernália de impostos e taxas que depois, que até nem é maior que a média europeia, tive o cuidado de o dizer logo no início, mas que depois é acrescentada com tantas taxas e obrigações de pagar licenças, formações que muitas vezes nem seriam necessárias para as empresas, também concorda que é asfixiante? Concordo, boa noite em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui, cumprimento o meu Luís e o Ricardo, é um gosto estar aqui e também falarmos sobre este assunto, que é um assunto tão importante para o país e vindo ali também da Associação Empresarial do Minho, é óbvio que todos os empresários estão muito preocupados com a evolução e com as necessidades. A Paula trabalha com todas as empresas, indireto ou indiretamente estamos muito próximos das empresas, percebemos perfeitamente os seus problemas. Este, tudo aquilo que o Ricardo disse tem, porque hoje iria há um grande problema em Portugal e eu diria que se calhar aqui, vou aqui quebrar um bocadinho se calhar até aquilo que é a perspectiva, mas eu acho que há um problema que é um problema da democracia. Todos os governos trabalham para quatro anos e em quatro anos não se estrutura nada. Tem que se trabalhar a longo prazo. Mas nunca sabem quantos anos estão e portanto trabalha-se para as eleições e não... Mas agora tem a maioria absoluta e... Para quatro anos. Para quatro anos, trabalha-se para quatro anos. Em quatro anos não se fazem reformas profundas. É um problema da democracia que é muito discutível. Só estava aqui a abrir um problema de base. Sim, sim. Porque, de facto, esse é um dos problemas que eu acho que existe em Portugal e existe em outros países, que vemos que os governos não trabalham para o futuro. Não estabelecem metas e não estabelecem principalmente grandes objetivos para o futuro. E isso é que condiciona muito daquilo que o Ricardo disse e que as empresas hoje estão a viver. Que é a criação de taxas e taxinhas e de muitos impostos e contribuições que vão surgindo e que surgem com um objetivo e que se tornam altamente burocráticas para as empresas porque lidar também com esses pagamentos e com essa gestão dessas taxas e taxinhas também não é fácil e tira também a produtividade das empresas. Acaba por retirar uma parte da produtividade das empresas porque, na prática, muitas dessas taxas e taxinhas foram criadas com objetivos. São sempre criadas com objetivos. Na verdade, é diminuir o déficit e compor o orçamento. Já não estou a falar dessa questão dos impostos especiais. Acabou de ser essa a grande questão. Sim, mas repare, a maior parte delas que nós temos, por exemplo, ou são medidas para financiar, por exemplo, quando estamos a falar de questões ligadas à alimentação, aos produtos farmacêuticos, para financiar as pesquisas, o controle desses próprios produtos, mas depois, na realidade, isso não se faz. E para pagar aos reguladores, por exemplo? Para pagar aos reguladores. Para as telecomunicações, quem paga aos reguladores somos nós. Exatamente. Mas há um problema, é para pagar aos reguladores para eles efetuarem a sua função e, na prática, é para custos administrativos das instituições e depois não se faz o verdadeiro papel. E estas taxas surgem para um período de tempo até se conseguir mudar comportamentos ou controlar situações, mas a verdade é que ficam. Aliás, há uma frase que o professor Carlos Lobo, que é uma pessoa que eu gosto muito, que diz muitas vezes que é, até trouxe aqui, não existe nada mais permanente do que um imposto temporário. E eu acho que é uma frase deliciosa porque, efetivamente, é aquilo que nós vivemos nas nossas empresas. Eu, quando tento explicar um empresário, me pergunta quais são os impostos que recaem sobre os lucros das empresas. É difícil nos explicar. É difícil porquê? Porque é uma lista de situações. Por exemplo, eu cada vez que estou a explicar, e se explicasse ao Ricardo, para a sua empresa eu diria que era 21% da taxa de IRC. Mas, não é, tem derramas, tem... Ainda faltam outras. Claro, muitas. É a taxa a seguir, a derrama municipal. Que praticamente todas as empresas, é rara que elas ficam dispensadas, há municípios de dispensa ou até terminados de negócios e que podem ficar dispensadas. Mas a maioria das empresas está a seguir. A derrama estadual, já não abrange todas as empresas, mas eu tinha que lhe explicar, porque não sei se a empresa que vai constituir pode alcançar ou não os montantes que vão dar a origem. E depois ainda tinha que lhe explicar as taxas de tributação autónoma, que é uma realidade nas empresas portuguesas, que eu, sinceramente, é aquilo que eu tenho mais dificuldade a explicar a qualquer empresário, perceberem, por exemplo, utilizar os automóveis, uma frota, que depois tem uma tributação autónoma, independentemente de haver lucro ou não na empresa. Exatamente. Explicar isto a investidores estrangeiros é difícil. Paula, é por isso que muitos deles ou não investem em coisas produtivas, investem no que já está construído, ou imobiliário, ou partes de empresas, ou empresas todas, mas não constroem de novo, porque têm medo. Sem dúvida. Portugal é um país que tem solo e segurança. E isso tem-nos trazido algumas vantagens, mas não chega. Claro. E é preciso alertar que não chega. Falou-me antes em conversa informal sobre o adicional do IMI, que também é uma penalização muito grande. É uma penalização, exatamente, para as empresas que têm investimentos imobiliários. É o imposto morta-água. É o imposto chamado morta-água, exatamente. É um imposto que é muito penalizador, principalmente para as empresas. Também se aplica a famílias, mas acima determinados negócios, mas se determinados imóveis não são usados para o fim, para os serviços, para serviços ficam também sujeitos a esse adicional do IMI, desde o zero. Como se fosse riqueza. Como se fosse riqueza. Exatamente. Quando não é, é para investimento, é para vender, até pode ser para vender mais tarde, e as empresas ficam sujeitas. É mesmo uma selva de taxas e taxinhas. É verdade, é verdade. E que tira a competitividade às empresas. E eu acho que este é um ponto extremamente importante. Não é possível de retirar grande parte destas taxas e taxinhas e impostos e contribuições extraordinárias sem ter uma fórmula estratégica para aumentar a riqueza? Não. Só se tivéssemos uma fórmula mágica, mas fórmulas mágicas não existem. Já não nos podemos endividar ainda mais. Não. Temos que descer a despesa. Temos que descer a despesa, não é? Primeiro exercício. Mas os políticos não querem falar disso. Mas tem que falar, tem que falar, e estamos lá a ver. O país tem que criar riqueza. E quem cria riqueza são as empresas. Claro. Não é o Estado que cria riqueza. E eu acho que essa é a primeira realidade que muitas vezes se confunde. Aliás, as empresas e os cidadãos são muitas vezes vistos como inimigos da própria, e no meu caso que estou mais ligada aos impostos, da própria administração fiscal e até da Segurança Social. Isto tem que mudar este paradigma. Todos os serviços públicos têm que ser mais amigos das empresas e mais amigos das famílias e dos contribuintes. Eu já lá ia mais à frente, mas esta história dos serviços públicos atenderem só por marcação prévia. Não faz sentido. Que era do tempo de Covid e de repente as pessoas se querem marcar só daqui a oito meses e ir lá ninguém os atende. Não faz sentido nenhum. Aliás, quando essa questão agora se levantou durante o posto que eu estou a discutir, levantaram aqui. Porque andava meio esquecida. e andava meio esquecida, mas é uma realidade. Inclusivamente, depois questionaram-me da ATA, não sabíamos que o problema, claro que sabiam isto, os atendimentos são públicos. Deve haver uma matriz nos atendimentos que são ser controlados. Exatamente. Aliás, há um mapa que está disponível no próprio site onde se fazem as marcações que diz logo quais são os distritos que já nem têm marcações e são muitos. Portanto, é visível e não estamos a inventar nada, é a realidade. E é uma realidade que não é compatível com um país que quer ser produtivo. com um desenvolvimento. Já voltamos à conversa. Luís, esta selva, esta selva espessa de cargas que muitas vezes as pessoas nem se apercebem quando vão ou a querer fazer um negócio ou um registro ou seja o que for. Olha, aconteceu comigo esta semana para pagar o seguro do carro comecei a ver seis parcelas diferentes. Era para proteção civil, para fundo de garantia, para imposto do selo. Em 600 euros, 60 euros de imposto do selo. Quando eu é que estou a dar dinheiro à asseguradora para ela poder investir nos mercados financeiros, portanto, eu é que estou a disponibilizar dinheiro à asseguradora e eu é que pago o imposto do selo. É um pequeno exemplo. Diga-te-se a justiça. E pegando até no exemplo das marcações, nós em Portugal conseguimos fazer coisas inacreditáveis. Umas recente deste ano foi que criámos um mecanismo extraordinário para estrangeiros que vêm para Portugal pedir o número de segurança social. Nisso online, fabuloso. Formulário para eixo online e entrega. quando é emitido é preciso ligar por telefone para fazer uma marcação presencial para saber qual é o número de segurança social. Como? Só Portugal. Isto só Portugal. É atribuído, mas não se diz o número? Isto é Portugal. Nós fazemos o pedido de número de segurança social online, submete-se online, não se fica com nenhum comprovativo daquilo que foi submetido, fica perdido para as calendas, para dentro da base de dados da segurança social. E o número de registro? depois recebe-se um contacto a dizer, olha, já foi emitido, tem que marcar para ir levantar. E portanto, temos cidadãos que não falam português a ter que ligar para os serviços de atendimento da segurança social, à procura de uma vaga e a Lisboa, a última vez que soube, nos próximos dois ou três meses não havia vagas, pode ser que já tenha alterado, peço desculpa se tiver enganado se tiver mudado esta semana. E é isto, criámos um modelo fantástico, online, lindo, que não é preciso formulário, entregue em lado nenhum, para depois ter que fazer uma deslocação presencial para ir levantar o número de segurança social. Isto é cafqueano. Mas isto é Portugal. Por exemplo, já se falou aqui várias vezes de reformas estruturais. Nós fizemos uma reforma estrutural do IRC. Se se lembra, nós quando fizemos a reforma estrutural estivemos aqui num debate e perguntou-me Luís, então, o que é que acha, como é que vai ser a reforma estrutural do IRC? E a minha resposta foi pergunte-me em 2024. E já estamos quase lá. Já estamos lá. Ou seja, se nós daqui a 10 anos mantivermos as regras que mudámos para criar um sistema mais competitivo de holdings em Portugal que pudesse competir com Luxemburgo, com Holanda ou com Malta, se pudéssemos atrair investimento para Portugal através de mecanismos de incentivo para a captação de empresas. Durou um governo. E foi uma reforma do IRC negociada pelo arco da governação, como já se falou esta noite. Mas depois mudou o líder partidário de um dos partidos do arco da governação e revogou-se a reforma do IRC em seis meses. Saiu António José Seguro, veio António Costa, depois de... A reforma do IRS tinha-se introduzido de um coeficiente familiar, mudou o governo, cabe a coeficiente familiar, introduz-se dedoções à coleta que, para a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, acabei de falar em chinês porque não sabe o que é uma coisa. Sim, mas eu perdi as, não as consigo fazer. E muito do país, além destes temas de estratégia, porque, em termos de estratégia, são as empresas, não são os governos. O que é que o governo português tem feito nas últimas décadas? Nós tivemos, desde, provavelmente, a entrada na CEE, uma viragem para dentro. A estratégia muito portuguesa tem sido o acrescimento económico com base no consumo interno, que nos trouxe ao programa de ajustamento. Trouxe-nos ao memorando de entendimento com a Troika, que chegou a Portugal e disse, olha, investimento público, meus amigos, fechou a porta. E, portanto, as empresas portuguesas, se quiserem fazer negócios, vão ter que emigrar. E as empresas portuguesas agarraram na sua malinha e foram... E daí o aumento enorme das exportações. E foram para o estrangeiro. Muda-se o governo e o paradigma da estratégia nacional é, não, o país cresce com a revalorização dos salários, sobretudo salários mínimos, e com o aumento do consumo interno. O que é que isto fez? Com que, e rapidamente se viu, as exportações caíram, porque se for empresário, se eu consigo vender ao fim da minha rua, não vou vender a 3 mil quilómetros de distância. Apesar de ao fim da rua eu vender por 10 e a 3 mil quilómetros de distância eu consigo vender a 20. Uma grande exceção a isso que é o turismo, que é a exportação de serviços a quem cabe. Mas cá dentro. Mas é quem cá vem. Para quem cá vem. Está associado ao triângulo perigosíssimo, construção, imobiliário e financiamento bancário, que depois, quando a moda do turismo se vira para outros países, cai tudo pela base e os bancos ficam com um problema sério. Eu não conheço países no mundo em que o seu PIB assente no turismo que não sejam países pobres. O turismo é um plus fantástico em cima de um país que gera riqueza. Vemos o que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova Iorque, que foi completamente reestruturada pelo mayor Giuliani, que tinha uma fama péssima da cidade, melhorou a cidade e o turismo veio alavancar em cima da Citi, em cima do negócio extraordinário. No Reino Unido, na Itália, e aí o turismo dá um boost extraordinário que soma riqueza em cima de riqueza criada. Nós, em Portugal, temos uma cultura, eu às vezes qualifico de esquizofrénica. Nós todos, aqui estamos a dizer, carga fiscal tem que cair. Qual foi a primeira coisa que os portugueses disseram quando as taxas de juros subiram? O Estado tem que apoiar das empresas aos privados, aos pessoas singulares. Quem é o Estado? Somos nós todos. Nós temos que, e muitas vezes há esta falta de cultura pública de que o Estado não existe. O Estado são os contribuintes. É a mesma coisa que quando uma pessoa vai à reunião de condóminos, critica porque é que tem que pagar a reparação do seu telhado, porque mora no prédio. E esse é o mesmo tema português. E portanto, nós em Portugal temos esta falta de cultura de que o Estado não é nada mais, nada menos do que os contribuintes a pagar. E cada vez que ou as empresas ou os privados pedem mais apoio do Estado, traduz maior taxa, maior contribuição, maior receita, paga por nós, contribuintes. E assim tem subido progressivamente toda esta carga que temos que pagar. isto trouxe-nos ao memorando de entendimento. Trouxe-nos a um programa de ajustamento que, ao contrário daquilo que muitas vezes alguma classe política gosta de dizer, a austeridade não acabou. Se forem ver... Deixá-me-o aqui bem claro. Se olharem para o relatório do Orçamento de Estado, creio que foi de 2018, pré-Covid, havia uma projeção da redução do peso da dívida no PIB, que o objetivo é chegarmos a 60%. E a projeção em 2018 era 2038 se corresse tudo bem. Veio o Covid, não correu tudo bem e provavelmente daqui até 2040 não correrá tudo bem. O que significa que o próprio governo português em 2018 anunciou ao país, sem que o país tenha percebido, 30 anos de austeridade. Pelo menos. Enquanto nós não conseguirmos de facto trazer este rácio para baixo que, para 2022, trouxe-nos qualquer coisa como 4.7 mil milhões de euros de juros da dívida. Só para quem está lá em casa perceber, nós só num ano pagamos uma TAP. E estima-se que se continuar a subida das taxas de juros com Portugal a ter que ir aos mercados, entre 2026 ou 2027, os 4.7 se transformarão em 7.6. Já estamos a caminho dos 7. Serão duas TAPs por ano só de juros da dívida. enquanto nós como país não percebermos que do ponto de vista estratégico para o nosso bem e para o nosso bolso isto tem que ser alterado e a partir daí definirmos como país que temos que 1. não ser culturalmente contra a riqueza, não podemos ser culturalmente contra empresas grandes, não podemos ser culturalmente contra lucros. Desde que elas não nos vão ao bolso através das faturas e dos pagamentos exagerados. tem que ser. Dá uma grande discussão. Mas tem que ser empresas em concorrência. O problema é o monopólis. O problema é oligopólis e monopólis. O problema são os monopólis. Uma pergunta que eu quero deixar de fazer aqui que é, ouço falar muito de redução do IRS e é evidente que as famílias o merecem, mas não seria mais transversal para famílias e empresas baixar o IVA e vou explicar, lembrar que o IVA estava em 20%, em 21% em 2008-2009 e foi o senhor Teixeira de Santos, a dupla Teixeira de Santos, José Sócrates, que aumentaram os salários para o ano 2009 em 2,9% quase 3% e baixaram o IVA para 20% e depois em 2010 fizeram o pior pacote da austeridade do país até hoje que foi cortar os salários da função pública entre 3,5% e 10% acima de 1.500 euros e aumentaram o IVA de 20% para 23%. Nunca me esqueci e as pessoas deviam lembrar-se disso muitas vezes. Pergunta minha. Ainda se pode lembrar da taxa de IVA 17. Então vamos à taxa 16 que Braga de Macedo aumentou para 17 e andou a dizer ao país que não era um aumento de impostos. Bem me lembro dessa iluminação por assim dizer. Bom, mas se se reduzisse a taxa de IVA que beneficia transversalmente pobres remediados e ricos e beneficia também as empresas e a atividade económica não era melhor? Pergunto eu. Que sou um leigo nestas coisas? Vários temas. Primeiro, eu pago para ver. Eu quero primeiro saber o que é que vem no Orçamento de Estado porque... Ninguém admitiu isto até agora. Estou a perguntar do ponto de vista teórico se não era melhor. Mas vamos ir à parte teórica. Certo. A redução do IRS. Primeiro pago para ver. Vou ver o que é que é a proposta do Orçamento de Estado porque como o país deve ter memória e às vezes o país parece que se esquece. o país eliminou a sobretaxa de IRS criada por Vítor Gaspar anunciou em 2016 começou a concretizar a área 17 e acabou em 2018. A contrapartida foi o aumento do ISP. Curiosamente o aumento do ISP mais o IVA sobre o ISP gerou uma receita que correspondeu ao dobro da eliminação da sobretaxa. Números aproximados. A austeridade ainda foi pior. A austeridade foi pior e foi no sentido de foi criado um imposto indireto que é um imposto que não dizia que ninguém dá muito conta até porque na altura o preço do petróleo estava baixo e muitos comentadores até justificaram o aumento do preço do ISP precisamente porque o petróleo estava barato e temos que ter uma agenda de alterações climáticas. Espero que seja rápido. E portanto aqui no tema do IRS primeiro quer perceber qual é o pacote porque o orçamento vai ter que casar Bruxelas vai ter que dizer sim ao orçamento e portanto reduzir o IRS para depois aumentar outros impostos passamos. Um ponto adicional àquilo que a crítica que o José Gomes Ferreira acabou de fazer 42% do país nas declarações de 2021 não pagou o IRS porque nós somos um país de assalariados e pensionistas 90% dos rendimentos das declarações são salários e pensões baixos. Por isso é que eu pergunto não será melhor mexer no IVA? O risco do IVA é não há uma obrigatoriedade de refletir no preço e portanto do ponto de vista da classe política há sempre uma dificuldade maior de fazer o clique dos votos e o clique do soundbite para o governo se diminui o imposto que depois o agente económico dependendo da concorrência do setor poderá ou não ajustar o preço em conformidade ou aproveitar a redução do imposto para aumentar a margem. Mas a questão pôs-se também agora com o IVA zero no cabaço de preços básicos. E é por isso que os governos depois e as oposições preferem lançar mão de medidas que mais facilmente que mais não sei se é um reflexo mais facilmente casa com aquilo que a Paula disse há pouco com o marketing político da engariação de votos o que é mais fácil muito mais direto. Ricardo peço-me uma resposta breve o tempo voou estamos a sete minutos e meio do fim do programa até eu estou de mirada ali com aquele relógio só aqui três ou quatro notas quando se disse e quando se referiu aqui que os impostos vêm para ficar isso é a realidade e eu ia falar precisamente no IVA porque foi aumentado o IVA por uma situação excepcional e até agora não reduzimos o IVA mas eu acho que a primeira ação do governo tem que ser aumentar o rendimento líquido disponível das famílias ao final do mês e por isso é que nós insistimos tanto no IRS e a criação de riqueza desculpa José Gomes Ferreira e para isso tem que aumentar a criação de riqueza tem que aumentar a riqueza o nosso ministro da economia diz muitas vezes que ele é um defensor da baixa desempenha e que acredita que isso não precisa ser compensado com nenhum novo imposto porque o crescimento económico vai permitir que a receita fiscal não diminua e nós enquanto empresários já também colaboramos dessa opinião agora o que nós não podemos ter é um papel de um Estado que é totalmente interventivo na economia e esta questão da tributação autónoma é mais uma vez o Estado a dizer às empresas que carro é que podem comprar quando hoje em dia parece que é não produtivo ter um carro de cinco lugares porque nós passamos nós evoluímos enquanto empresas nós evoluímos enquanto sociedade e portanto um carro de cinco lugares é uma ferramenta de trabalho e o Estado diz-nos não só um carro de dois lugares é que não paga a tributação autónoma e portanto este é o Estado mais uma vez a entrar na economia desculpa interromper eu assisti com uma certa ironia até a um conjunto de declarações do governo a dizer que estava a dar uma benesse fiscal aos portugueses de não aplicar o aumento da taxa de carbono sobre os combustíveis é a subversão completa do que devia ser a clareza política Aumentaram a taxa de carbono para ter mais receita fiscal porque não vão contribuir para a biodiversidade nem plantar arvozinhas nem coisa nenhuma receberam mais iriam receber mais para os cofres do Estado e depois vêm dizer nós somos bonzinhos porque perdoámos esse aumento isto é subverter o princípio Começamos este programa a falar da máquina fiscal complexa e isso é o que interessa ao governo é que com os impostos indiretos eles podem em marketing político dizer que vão baixar os impostos e aumentando os impostos indiretos que ninguém percebe e que ninguém dá quanto eles conseguem aumentar a receita fiscal e esse é o problema de ter o governo a intervir diretamente na economia a assinar com dinheiro de helicóptero como é o caso dos vouchers de 100 euros ou como é o caso do IVA Zero que são medidas no cabaz alimentar que são medidas só populistas mas que infelizmente e também é uma coisa que nós dizemos sempre e eu pessoalmente também digo nós temos no governo e nos políticos o reflexo da sociedade que somos e portanto enquanto nós não mudarmos enquanto sociedade a nossa mentalidade e nós de facto começarmos a perceber o potencial que temos e aquilo que queremos a médio e longo prazo nós vamos ter governos que vão como disse a Paula e muito bem que a primeira medida o primeiro pensamento quando são eleitos é como é que vão ser reeleitos daqui a 4 anos e não é projetar uma medida estacional que tem a ver também com um ponto da vossa carta que tem a ver com o investimento a aposta do Estado do Governo em pôr o Estado a intervir diretamente em investimentos ou em grandes investimentos e alguns deles desligados da economia e eu lembro-me aqui que este Ministro da Economia prometeu uma reindustrialização do país o anterior também já tinha prometido caiu por terra ninguém fala de reindustrialização e vieram-nos com megaprojetos de hidrogênio que os próprios agentes europeus e a Comissão Europeia já estão a questionar se devem andar àquela velocidade porque perceberam que a tecnologia não está madura o suficiente e o PRR foi transformado numa espécie de movimento messiânico para apostar em tecnologias que os países mais ricos deviam desenvolver e aqui esse dinheiro devia ir para a informatização das empresas para a compra de equipamentos novos por aí fora e para a verdadeira reindustrialização de Portugal que durante o Covid não se falou noutra coisa da reindustrialização da Europa e que Portugal ia ter um papel muito interventivo nessa reindustrialização e caiu por terra é verdade e aquilo que estavam a falar há pouco de um país que quer ter a sua economia com uma relevância tão grande no PIB do peso do turismo é sem dúvida um país pobre e nunca vai crescer e por isso é que nós enquanto associação empresarial estamos sempre a falar e aí o Ministro da Economia no discurso ele está completamente alinhado o problema é que depois as políticas do governo não vão de encontro àquilo que é o discurso do Ministro da Economia porque se nós não apostarmos na criação de valor em informatizar em fazer a verdadeira transição digital e a transição digital não é comprar mais computadores em fazer a verdadeira transição energética e falou no PRR e só aqui um dado que demonstra o que é o PRR ao dia de hoje há um fundo ambiental há um apoio para as empresas que querem fazer a renovação energética cuja decisão estava prevista para setembro de 2022 estamos em setembro de 2023 não há qualquer notícia deste aviso do PRR para apoiar as empresas no desempenho energético nós temos o PT 2030 onde já passaram três anos e ele está praticamente parado e isto leva-nos depois a outra questão nós já recebemos durante 30 anos 150 mil milhões de euros da União Europeia e continuamos com esta subsídia ou dependência quando nós já devíamos estar a fazer o desmame dos fundos europeus e devíamos ter como grande objetivo nacional ser contribuintes líquidos da Europa e é esta mudança de mentalidade que nós enquanto sociedade nós enquanto empresários nós enquanto governo temos que fazer todos em conjunto mas que depende de facto de quem nos governa e isso não está a acontecer pelo contrário continuamos sempre a acenar com dinheiro vindo de helicóptero para ir maquiando tudo aquilo que são os déficits estruturais do país e esta falência do Estado Social Ricardo temos que avançar Paulo pergunto-lhe 60 mil milhões de euros conta por grosso do quadro comunitário de apoio ainda em vigor referido pelo Ricardo houve um programa de emergência que teve a ver com a Covid e com a recuperação até de estruturas de saúde foram 500 mil milhões de euros a nível europeu 6 mil milhões para Portugal mais os 16 mil milhões do PRR mais alguns empréstimos que soma já 21 ou 22 mil milhões de euros mais o que vai ser o próximo quadro comunitário de apoio mais 25 mil milhões de euros isto tudo dá cerca de 60 mil milhões de euros e nós vemos a economia a patinar será uma pergunta minha muito concreta tem receio que chega 2026 2027 e digamos todos uns aos outros olha foi mais uma década perdida tenho esse receio aliás ainda estava a comentar com a Luísa antes de entrarmos para aqui onde é que está o dinheiro do PRR e de todos estes fundos não se sente na economia não se sente nas empresas ao contrário do que disse o governo o governo vai com certeza justificando um bocadinho a sua aplicação mas a verdade é que as empresas tal como o Ricardo disse não sentem as empresas também o sentiriam mesmo no grande investimento público que está previsto e não se sente não se sente para já nenhum efeito desse dinheiro que é tanto não é? tal bazuca que se falava que não se sente na economia não se sente nas empresas portanto pode ser mesmo uma década perdida e não circula pode ser uma década perdida espero que não seja ainda vamos a tempo se calhar de não ser espero que assim seja porque é uma oportunidade enorme que Portugal tem Luís o Presidente da República teve razão ao pedir aos conselheiros de Estado que dissessem que lhes ia na alma em relação à situação económica e o Primeiro-Ministro ao não responder devia ter respondido porque os problemas económicos são de facto graves e deveria ter tido essa hombridade de responder às pessoas que estavam no Conselho de Estado e aos portugueses em geral Excelente pergunta para fazer ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro como português e cidadão deste retângulo a beira-mar plantado gostaria de não ver problemas institucionais entre os dois maiores órgãos de soberania do país que nos governam e que efetivamente se pudessem sentar à mesa governo oposição e mediado pelo Presidente da República para ter medidas que resolvam neste pacote em particular que é o que está em cima da mesa mais recente da habitação onde da esquerda à direita aos inquilinos aos senhorios passando pelos promotores imobiliários ninguém acha que o pacote mais habitação vai resolver os problemas provavelmente irá agravá-los e seria importante não haver tricas de bastidores entre os órgãos de soberania mas sim propostas concretas que possam vir a ajudar a resolver os problemas do país 10 segundos estamos mesmo no fim vem aí mais uma década perdida? É mais uma não tenho grandes dúvidas que será mais uma década perdida somar às mais de duas que já temos desde que a União Europeia abriu a leste e passámos a ter a concorrência toda de Polónia República Checa Lotónia Estónia Lituânia que nos tem entrado a vir passar em piper cápita desde essa altura Luís Ricardo Paula foi um gosto fizemos aqui pensou serviço público discutimos problemas realmente importantes para o país fica desde já o convite em breve juntamos-nos outra vez aqui neste estúdio ou por entrepostos meios de comunicação em direto no caso do Ricardo obrigado pela vossa participação pela vossa disponibilidade e obrigado aos espectadores pela vossa atenção até quarta-feira tenham uma boa semana